Vai lá no Youtube, se inscreva no canal Você sempre vai ver, vídeo semanal Mano, desconta aí, show, show, show Se inscreva no canal, a Esclavinha e o CH Vai lá no Youtube, se inscreva no canal Você sempre vai ver, vídeo semanal Galera, vocês vão acreditar Quem que eu achei aqui, mano? O terrível, o terrível Rodstar, moleque Hoje o dia tá demais É tudo que eu preciso O sol tá radiante, minha nave tá um brinco Um rolê na cidade, do jeito que eu sonhei O mar tá agitado com os peixes que eu pesquei Quem lembra aí que a gente gravou um som junto aí? Top e... Ameigante Bota um pedaço do clipe aí pra vocês verem Minha mãe não aguenta ver esse carro dessa altura Hoje na rua é só fuga É só fuga nas viaturas Eles me chamam, é o navegante Elas me chamam, é o navegante Ou navegamos sete mais Agora ele voltou na pesada Voltou com tudo Tá falando, né mãe? Parei não, parei pra voltar de novo É, moleque O som do moleque é massa Já show, tamo junto Agora eu vou partir Minha mãe não vai Mas não vai Tom, você vai Vamos lá Norte de novo Será que passa? Será que passa? Será que passa? Vai passear não, vai passear não Aí ó É porra, passou caralho É galera, passou, passou Noite, The Evolution in General Insight 26 de agosto, na Lagoa Parque Show na cidade de Guató Upa, 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 dá licença moça O cara veio me mostrar que ele colou o adesivo no lugar Olha o ovinho, o ovinho dele Esse ovinho tá top Olha galera Não me responsabilizo pelos totais atos Dizem que vai dar o grau aqui Viu pra me gravar? Bota o capacete, velho Segurança e tudo Bota o capacete Pediu pra me filmar o grau Quero ver o que vai dar nisso aqui Vai dar grau? Ou se vai dar o grau? Vai dar bom Ó, ele disse que vai vir no grau Look, 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 look Olha o golfão lá aqui canto Quero ver o grau Quero ver o grau Ó, tá vindo lá Ó, tá vindo lá Chevei louco Olha as ideias Olha o bicho Ah, moleque Ele falou que ia dar o grau e deu o mesmo Mais um aí pra vocês curtirem o louco Do grau Ó, tá vindo Moleque é bom, velho Se liga É, ele prometeu que ia fazer e fez, velho Parabéns, velho Salve Maluquinhos do BSB, negão Aí, tamo junto É, ele prometeu que ia dar o grau Você é louco? Ué? Você é louco? Só um pouco Vai, vai Vai O que é isso? 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 O que é isso?